Ah, Thiago, você não tá dando muita atenção pra esse assunto, não? Calma, rapaziada, eu sei que eu já falei mais cedo sobre a polêmica tier list do pessoal do Futur, onde botaram o Atlético como a pior janela do mercado e o time que mais, assim, perdeu potência em relação à temporada passada, o time que mais piorou em relação à temporada passada, e eu falei sobre o fato do Atlético, de alguma maneira, tá acostumado a ser menosprezado, mas não deveria aceitar isso e tudo mais, e agora a gente vai falar e rebater com argumentos o fato de eu não acreditar que o Atlético, ele piorou da temporada passada, muito pelo contrário, eu olho pro elenco do Atlético atual, e eu acho que o elenco do Atlético melhorou, e eu tenho argumentos muito firmes pra isso. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, e lembrando, hoje é dia de líquidos campeões da Europa, o último dia das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, a gente já teve Barcelona passando, Arsenal passando, Real Madrid, assim, vai ser uma competição ali de reta final de só time grande, e hoje a gente tem Inter de Milão e Atlético de Madrid, e a gente tem Borussia e PSV. Eu ainda não sei qual vai ser minha aposta em Inter de Milão e Atlético de Madrid, mas eu vou firme no mais um gol e meio do Borussia Dortmund. Então venha comigo, se inscreva na KTO, utilize o código 3 pontos, me ajude a mostrar pro meu patrão que vale a pena continuar apoiando o canal 3 pontos, e, assim, é isso, vamos ganhar um dinheirinho junto, sempre com responsabilidade, rapaziada. Seguinte, rapaziada, o pessoal do Futuri, que é um portal de análise, um portal que busca analisar o jogo de maneira mais aprofundada e tudo mais, ele chegou e falou que o Atlético foi o pior mercado da última janela de transferências, e que o Atlético piorou em relação à temporada passada. Eu já falei sobre tudo que eu acredito em relação ao menos preso que está escondido nesse tipo de fala, na falta de reconhecimento, na ignorância, e como isso, de alguma forma, pode até ser comum pro Atlético, mas prejudica. Eu quero trazer um ponto pra vocês que é, eu acho que o primeiro grande ponto da janela do Atlético, e o que eu acredito também que o Atlético melhorou em relação à temporada passada, não são os protagonistas, mas são os jogadores do banco, as opções ali do treinador. Porque se tu pegar o banco de reservas do Atlético na temporada passada, era um banco com pouquíssimas opções. Era um banco, inclusive, com jogadores que estavam em péssima fase, como era o caso do Romulo. Então era um banco que tinha Romulo, que tinha Thiago Andrade, que tinha William Bigode, que tinha Arreagada, enfim, tinha Matheus Felipe, jogadores que o torcedor do Atlético olha, e ele não tem confiança alguma, e ele não tem crença alguma que poderiam dar o tipo de resposta. Hoje o banco do Atlético, eu vejo com muito mais potencial. Eu vejo um potencial de um Jader entrar no jogo de Campeonato Brasileiro e fazer uma boa partida. Eu vejo um Julimar com potencial de entrar no jogo de Campeonato Brasileiro e fazer uma boa partida. Eu vejo, por exemplo, um Coelho como reserva, que eu acho que em algum momento pode entrar e, como reserva, ter um papel importante ali. Aí você tem um Pablo como reserva, você tem um Lucas Diori como reserva. É um banco, principalmente ofensivamente, muito mais encorpado. Aí você tem Alex Santana, você pode ter Érica ou Filipinho no banco em algum momento, você pode ter Esquivel Fernando num banco em algum momento. Com a chegada do Gamarra, Pedro Henrique ou Thiago Elenor, Kaique Rocha, pelo menos dois desses vão estar no banco. Então, assim, é um banco que a gente olha e a gente volta a ter uma cara de time reserva. Não um aglomerado de jogadores ali que tá ali por estar e a gente nem sabe muito bem como usar esses caras. Eu vejo o banco do Atlético muito mais concreto que na temporada passada. Então, acho que as dispensas foram certeiras, acho que as manutenções foram importantes também. Jader, Julimar, aí a gente vai vendo também o que vai ser, por exemplo, de um Vinícius Cauê, mas a própria chegada do Diori, um Coelho, que desde a temporada passada é um cara muito importante nessa construção de chances, um cara que finaliza muito mal, a gente sabe, tem partidas bem abaixo, mas cria muitas chances. Então, eu vejo o banco ali mais encorpado. Outro ponto, eu acho que o grande potencial pro Atlético fazer uma grande temporada, o grande argumento pra ver o Atlético fazendo uma temporada é o fato da gente ter jogadores com potencial de crescimento muito grande. Não necessariamente jogadores que chegaram, porque eu acho que Gamarra, eu acho que Benítez, eu acho que Filipinho, que são os jogadores mais jovens ali que acabaram chegando, a gente poderia até botar o Peterson, mas a gente não sabe o que vai ser do Peterson. Eu acho que esses todos, eles têm um potencial de crescimento muito grande. Mas os jogadores que já estavam no clube e ocupam uma posição importante ali dentro do elenco, eles também têm esse potencial de crescimento muito importante. Aí a gente pode falar vários. Bento Léo Link, Fernando Esquivel, na zaga o próprio Kaique Rocha, é um cara que eu vejo com muito potencial de crescimento. Aí você tem na volância o próprio Eric, eu não sei se o Eric alcançou o teto dele. O Filipinho, que a gente já tinha falado. Aí mais à frente, o Christian e a Zappelli é uma dupla, cara, que pode explodir. Pode ser o grande diferencial do Atlético na temporada. A gente torce para que o Canobi continue crescendo, continue evoluindo. Aí você tem Benítez, aí você tem Jada, aí você tem Julimar. Então é um Atlético que está longe de ter batido no teto. Eu duvido muito que o torcedor do Atlético, ele olhe para essa versão do Atlético e fale, é, chegamos no limite. Não, muito pelo contrário. A gente está na esperança que a chegada do Cuca eleve ainda mais esse teto. Faça esses jogadores alcançarem um nível ainda melhor. Faça esses jogadores jogarem ainda mais. Então, limitar o Atlético ao que foi entregue até agora, eu não acho que seja por aí. Eu acho que o Atlético tem um horizonte ainda muito maior de crescimento, um horizonte muito maior de evolução, até pela juventude do seu grupo e pelo talento e potencial que existem nesses jogadores mesmo. que eu acho que são jogadores de um nível muito alto. Acho que são jogadores de um nível que, assim, podem protagonizar nas principais competições. Um Zapeli, acho que pode fazer grandes jogos contra grandes times. Um Christian, acho que pode fazer grandes jogos contra grandes times. O Canobis já vem de uma temporada muito consistente. O Kaique, acho que vai evoluir, enfim. E assim, olha como a gente já usou argumentos para mostrar como o Atlético tem potencial de crescimento e já melhorou. Sendo bem sincero, já melhorou. Tem um debate que eu gosto muito, que é em relação à camisa 10 do Atlético, né? A meia do Atlético. E acho que esse debate simboliza muito essa discussão. Que é em relação ao Vitor Bueno. Muita gente fala, ah, mas o Atlético perdeu o Vitor Bueno, perdeu o Vitor Bueno, um cara que tinha gol. Óbvio que eu queria manter o Vitor Bueno. Óbvio que eu queria ter o Vitor Bueno aí. Só que eu acho que o projeto Atlético, ele é muito disso. Tipo, você perder um cara mais consolidado, você perder um cara que pode ter chegado nesse aos técnicos, mas você tem dois ali, Christian e Isabel, prontinhos para alcançar um nível muito alto também. Então a roda tem que girar. O Atlético tem que fazer os jogadores, de alguma forma, estar sempre evoluindo, está sempre crescendo. E o Atlético está sempre desenvolvendo esses jogadores para, em algum momento, se um sai, o outro está prontinho para assumir o lugar. E acho que, por exemplo, o Zapeli está prontinho para assumir o lugar do Bueno. Ah, mas a gente precisa de mais peças no elenco. Talvez a gente precise de mais peças para quando o Zapeli em algum momento sair, que já teve propostas, ele ocupar ali uma peça, ele ocupar essa peça ocupar o lugar do Zapeli. Então assim, ou essa peça ocupar o lugar do Christian, enfim. Então, vejo como essa roda girando um dos grandes méritos do Clube Atlético Paranense. E para terminar, cara, assim, para a gente falar como o Atlético melhorou o mercado, né? Eu acho que o mercado por si só já é um argumento muito forte. O mercado por si só é que a gente trouxe o melhor lateral direito da América do Sul, ou pelo menos um lateral direito da América do Sul que tem um poderio ofensivo absurdo, que tem um número de assistências absurdas. A gente trouxe um dos melhores zagueiros da última Libertadores, que é o Matheus Gamarra. A gente trouxe um volante que foi destaque absoluto na Série B e já chega mostrando muito potencial, que é o Filipinho. Aí a gente traz o artilheiro do segundo semestre do futebol da América do Sul, o Mastriani, um grande artilheiro que jogou muita bola na temporada passada. Então assim, só essas quatro peças, eu já acho que elevam muito o nível do Atlético. Ah, Thiago, mas a gente tinha o Mastriani, a gente tinha o Vitor Roque e agora tem o Mastriani. A realidade é que a gente não tinha o Vitor Roque. Eu acho que assim, o Vitor Roque, a gente já sabia da ausência dele ali. A vaga, ela estava aberta. Eu comparo, por exemplo, o Mastriani com o Pabllo. Porque na nossa cabecinha já estava ali, a gente não vai poder contar com o Vitor Roque. Entende? Então o Mastriani, ele ocupa ou um lugar vago ou um lugar que era do Pabllo. E assim, acho que o Mastriani tende a render mais que o Pabllo, tende a fazer mais gols que o Pabllo. Assim, então... Ainda tem o Dior, ainda tem o Benítez no banco, eu acho que são bons jogadores. Então eu acho que o Atlético, cara, ele cresceu, ele evoluiu, eu sinto mais confiança nesse time. Eu sinto mais confiança de ver um titular reserva ali do que eu sentia na temporada passada, principalmente na reta final, né? Lembrando que o Atlético foi perdendo peças importantes ao longo do ano. Acho que esse time, esse elenco talvez não seja tão forte quanto o de 2022. Talvez de 2022 eu visse um pouco mais força que esse, mas... Eu vejo mais potencial de crescimento nesse. Eu vejo mais potencial de evolução nesse. Eu já acho que é um grupo muito concreto. Eu vejo o Bento concreto, eu vejo um Godoy concreto, eu vejo um Gamar concreto. Eu vejo o Esquivel ou o Fernando muito concreto. Eu acho que a gente tem quatro volantes ali de um nível alto. O Filipinho, o Alex, o Fernandinho e o Eric. Eu vejo o Zappelli e o Christian de um nível muito concreto. Eu vejo o Canob muito concreto, o Pablo muito concreto. É, assim, quase uma loja de material de construção. Mas, assim, jogadores preparados para os principais desafios da temporada. Jogadores acostumados ao mais alto nível. Jogadores acostumados a jogo grande, jogadores acostumados a campeonato grande. Valeu, pessoal? É isso. É isso. Não compro esse discurso. Não acho que esse discurso está certo. Acho que o Atlético fez uma janela muito boa. Acho que a gente tem um time muito bom. E acho que a tendência é só crescer. Valeu? Não esquece de ir lá na KTL ganhar um dinheirinho junto não, hein? Um gol e meio Borussia Dortmund. Tamo junto, é nóis. Tchau.